O condutor de uma moto Honda CG, cor vermelha, foi socorrido na manhã desta terça-feira, ontem, após cair do veículo que guiava em uma estrada vicinal na fazenda Tibirissá, zona rural do município de São Miguel dos Campos. De acordo com informações de testemunhas, o motociclista teria perdido o controle da moto antes de cair e sofrer várias escoriações no rosto, além de uma fratura exposta no cotovelo direito. A vítima, de identidade não informada, foi socorrida por populares e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui do município, onde passou por procedimentos e seria transferido para o Hospital Geral do Estado em Maceió. Está ali as duas fotos, a moto e o corpo dele, as pessoas colocaram até uma proteção ali na cabeça dele, está estirado no chão. A foto está borrada um pouco, porque se você olhar ali no cantinho, dá para perceber a fratura exposta no braço dele, na parte do cotovelo. A gente sempre fala que moto é muito perigoso, a gente tem que ter o maior cuidado. imagino eu, essa via aí um pouco acidentada, digamos, e de terra veloso. É onde você, um vacilo seu, você derrapa, você cai. E é o que de fato aconteceu. E está aí, um pai de família.